Música A minha amiga Silvana e a esposa de Zé Ivan por aqui também Zé Ivan nem tinha me visto, desculpa, mas me cumprimento Muito prazer de vocês estarem aqui marcando pra gente Muita gente de Bitiranga por aqui, noquinha com a família também Tem muita gente aí dos parreios, dos vintas por aqui Do Jatopás, do TV, antes, de todos os lugares já tem gente por aqui De Alto Verdeiro E agora a gente chega mais gente pra gente realizar mais uma grande festa na nossa comunidade Música 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 Pessoal do Jardim também chegando por aqui, marcando a presença Participando aí das festividades no nosso aqui da região E lembrando também que para o mês nós teremos já mais uma grande festa na comunidade É a festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores Padroeira da comunidade, né Para o mês, agora o mês de setembro Estamos reunindo lá fazendo a cobertura de carros de som todas as noites Com muita reza, muito festejo pra nossa mãe de Jesus E pra animar a nossa comunidade também Pedindo a proteção divina aí pra nós todos Música Essa é a minha banda de piso Santa Luzia do Antônio Música Música Obrigado.